Sr. André, o senhor tem direito a entrevista pessoal com o seu advogado, o senhor quer tirar alguma dúvida com ele nesse momento? Não é necessário O senhor tem direito de ficar em silêncio e o seu silêncio forma alguma vale prejudicar Como eu lhe adiantei, isso aqui é uma audiência de custódia e a gente vai refrecar o tratamento que o senhor recebeu pelas autoridades policiais no momento da prisão até agora O senhor foi tratado com respeito? Fui tratado com respeito O senhor tem algum incidente que o senhor quer relatar? Absolutamente nenhum Então tá bom Nível de escolaridade, qual que é a do senhor? Superior, médico com especialização em cirurgia geral Tá Há 46 anos atrás Tá bom O senhor é casado? Casado Data Por favor, por favor Casado, a data do casamento? A data do nascimento Minha 2 de julho de 1948 Algum filho menor? Não 43 anos a Vanessa 40 anos a André Júnior 33 anos a Denise O senhor tem alguma necessidade de remédios? Eu tomo já há muitos anos e foi trocado a questão de ano pra cá São três medicamentos que eu tomo atualmente Atacande combinado Natrilix SR E plenance Esses obrigatoriamente eu tenho que tomá-los Fiz exames recentemente Tinha deficiência de vitamina D Estou tomando a dose para suplementar Para depois fazer o exame E ver se chegou ao nível normal E volta e meia tomo AS Que é antiagregante plaquetário E volta e meia que eu tenho problema de coluna Tenho duas hernias de disco Eu tomo à noite Porque quando isso tem a musculatura Enrijece e dói mais Mioflex A Só Mas esses não obrigatoriamente E todos os remédios foram disponibilizados Para o senhor Agora na custódia Estão disponíveis para o senhor Não, eu os tomo de manhã cedo de uma vez só E tomo no dia subsequente de manhã Tomo todos juntos de uma vez só E o senhor tem alguém que possa levar esses medicamentos Para o senhor lá na custódia? Penso que o advogado comunique a mulher e a mulher milégua Então, tá bom O senhor passou pelo exame de corpo de elite? Passei Pergunta pelo Ministério Público? Pergunta Doutor, pergunta pela defesa? Não, doutor Eu só queria Sei que não é a verdade da hora própria Fazer um requerimento ao senhor De Doutor André já foi uma vez Condido coestivamente Foi colocado uma Doutor Roselina Eletrônica E o Tribunal de São Paulo E terminou de tirar Doutor Roselina Que na realidade Substitui por medidas cautelares Antes de referir ao senhor O senhor não poderia substituir Subitui por medidas cautelares? Não sei se o senhor Conseguiu ler a minha decisão inteira Já Eu fiz remissão Inclusive Eu abro as cópias Com o ministro Marco Aurélio E nesse momento Eu entendi Que a situação fática Era diferente E por isso que cabia A prisão preventiva A minha ideia é Nesse momento Fazer a inquirição Dos quatro presos E depois eu vou abrir Para a defesa Tanto para o Ministério Público Quanto para a defesa E manifestarem Eventualmente Sobre o pedido de revogação Da prisão preventiva E da prisão provisória Mas já adianto Que de início Pelo menos É uma decisão Bem Bem grande Então inicialmente A minha ideia É pelo menos Reiterar os termos Da decisão anterior Então tá Mas contra a prisão E o momento da prisão E o tratamento Da autoridade policial O senhor tem alguma pergunta? Não Então pode encerrar E o tratamento